Oi, estamos aqui em Firenze e vamos mostrar um negócio legal para vocês, o Mercato Centrale de Firenze, bem aqui no centro de Firenze, a Piazza del Mercato Nuo, aqui não é o mercado. Não, gente, já foi o mercado da cidade, mas como a cidade cresceu muito, eles tiveram que fazer uma outra estrutura. É, aqui hoje é um mercado, diríamos, um mercado ambulante, uma coisa assim. Mais popular. Tem um monte de quinquilharia, é isso? É, mas está sempre lotado, o pessoal gosta. Vamos dar só um girinho nele para depois a gente ir para o mercado verdadeiro. Vamos lá. É um pouco desperdício esse lugar ser tomado assim por essas bancas todas iguais, porque o local tem uma arquitetura belíssima e poderia ser aproveitado de uma forma diversa. São coisas que as cidades turísticas, com grande demanda de turistas, às vezes acontecem alguma coisa assim. Como esse negócio do portelino, quem passar a mão nele, traz sorte que você volta aqui para Firenze. Eu nunca passei a mão nele. E a gente já voltou várias vezes. Duzentas mil vezes, é. Pois é. Gente, não gastem as moedas jogando nas fontes, colocando no porquinho ali. Não, 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 não. Não façam isso. Gasta com café, com doce, etc e tal. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o mercado de Firenze, o verdadeiro. Não, o verdadeiro. Aqui já foi um dia e a coisa precisou se expandir e eles tiveram que construir um mercado novo. Detalhe, quem construiu esse novo mercado foi nada mais nada menos que o mesmo arquiteto da galeria Vitória Manoel II em Milano. Aquela galeria famosíssima que quem conhece Milano ou quem não conhece já viu. E é o mesmo arquiteto. E para chegar aqui no mercado de Firenze, é essa confusão mesmo. A gente passa por um monte de barquinhas. Tem muita gente aqui da comunidade indiana, paquistanesa. Eles estão todos aqui vendendo objetos relacionados a Firenze, né? O famoso ouro de Firenze. O ouro. São bolsas, cintos, o que mais? Tudo, 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 tudo. E aqui a gente encontra até algumas máscaras de Veneza. Não sei por que. Tem a estada inteira aqui, tem a estada inteira. Então não se assustem. Quando vocês estiverem nas proximidades do mercado, é essa bagunça. Mas é sinal que vocês estão no local certo. Certo. Ecco te qua. Agora vamos entrar no mercado central de Firenze. Bom, vamos procurar o nosso café matinal e um brioche, né? Um docinho que é sempre bom. Não resisto, é muito bom. Bonito, né? E é café da manhã. E a gente não pediu nada em comum, não. É super normal a gente comprar doces brioches, né? Como esses daqui, pro café da manhã. Eles consomem normalmente isso. E depois só o almoço. Não tem nada de sanduíche, queijo, presunto, motadela. Não. É mais simples, mas é muito bom. Vocês pensaram que o cappuccino grande era o meu, né? Acho que não. É lisa, né? Aqui é uma inversão de coisas. Qual que você vai pra mim? Um cafezinho maquiado. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu descobri agora que existem vários tipos de tomate seco. Vocês já viram isso? Vamos ver. Naquela barraca é bem legal. Todos os tipos que nós encontramos frescos, assim, eles também fazem na versão seca. Então tem o tomatinho e cereja, tem o outro, o San Martano. Tem vários. na época que o mercado foi construído, no século 19, as bancas, elas tinham lugares pré-definidos. E isso por causa de alguns fatores. Por exemplo, o matelário, que é o açougue e outras barracas com odores peculiares, elas ficavam em corredores onde a ventilação é mais forte. Hoje em dia, não há necessidade disso porque o mercado é todo reestruturado, ele tem uma ventilação interna, mas eles pensaram em todos os fatores quando eles construíram esse mercado e montaram todas as bancas. as bancas. Nossa! Eu acho que eu vou ficar por aqui, gente. Porque o cheiro tá tão bom, tão bom, tão bom. Eu não sei nem estralhar. São tantos tipos. Os restaurantes que tem aqui nessa parte de baixo, são restaurantes com comida realmente doscana, comida fiorentina. Não são restaurantes que abarcam comida de toda a Itália. A ideia deles é preservar muito a cultura aqui local. Quando você passa por dirente, acho que você tem que passar aqui. É uma parada obrigatória. Sempre, sempre. Porque você vê a rotina da cidade, os hábitos. É muito interessante. E eu posso falar com ganho de causa. Porque um dos trabalhos mais legais que eu fiz foi no mercado público, lá de Porto Alegre. E eu fiquei lá um bom tempo produzindo um documentário que depois foi exposto em uma galeria que tinha lá, antes do mercado pegar fogo. Olha que trágico. A parte de cima pegou fogo. Infelizmente, destruiu tudo o que tinha desse memorial, que era um memorial municipal. Não sei como está a situação, se eles estão refazendo. Mas eu fiz esse trabalho. Foi muito legal porque eu tive contato com o pessoal de todas as bancas. E essa alma de mercado aqui, a gente pode dizer, é uma alma única de mercado que tem em todos os lugares. Eles são muito unidos e preservam muito também as coisas locais. É o fundamental para a preservação da cultura local. É. Aqui não vai entrar McDonald's, aqui não vai entrar Burger King e Starbucks. É, pessoal! É, e não acaba aqui. Agora nós vamos mostrar a parte de cima. Essa parte de cima, ela é recente, né, Elisa? Ela foi feita em 2014. Muitas pessoas saíram do centro de Firenze para morar nos arredores. E aí o mercado perdeu um pouco o seu uso, ele deu uma caidinha. Então eles fizeram esse mezanino para atrair mais gente para cá, para o centro, turistas e para o local ficar vivo. E aí acabou ajudando até o próprio mercado mais original aqui. Exato. Aqui é uma outra proposta que vocês vão ver, completamente diversa. Vamos lá. Agora são 11 horas da manhã, então o mercado não está tão cheio. Mas isso aqui lota, gente. Principalmente à noite. Tem de tudo aqui. Tem muita, muita opção. E tem uma coisa interessante que Elisa vai mostrar para vocês. Olha que legal, gente. No meio de toda essa estrutura tem uma escola de cozinha. Então aqui a gente está vendo uma aula prática. Eles fazem praticamente toda semana uma aula de doces, salgados, na cozinha vegetariana, peixes. Tem de tudo, gente. É muito interessante. E um dia eu quero fazer também. Essa escola é muito bem estruturada. Temos várias mesas com fogões, todos os aparatos para os alunos manusearem os alimentos. E os professores, né, que são grandes chefes italianos. E os professores, né, que são grandes chefes, né, que são grandes chefes. E os professores, né, que são grandes chefes, né, que são grandes chefes, né, que são grandes chefes.